Música Todos estão aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Teve a sua vida, Deus me levanta Para poder, para cuidar de você Oh, Deus te trouxe aqui Para me criar O teu sonho Oh, Deus te trouxe aqui 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 E ainda se vier Noite traz doer Oh, Deus te trouxe aqui 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 O som, tudo bem, eu estou Avento é um andar O som, tudo bem, o tempo chego a usar Verão é a minha, a salva, a rorita Vou aproveitar Avento é um ano, tudo bem, eu estou Avento é um ano novo, chegará Pregado de sonho, vitória bonita E vou conquistar Um ano velho se for danado Do que o amor, o amor, o amor, o amor Brilhante forte, todo dia O som, tudo bem, o amor, o amor, o amor Eu te mandarei um pouco a rosa Desejando a diversão, o que virá Vem tudo brilhante pra nossa amizade Como eu amo, já está O som, tudo bem, o tempo chego a usar Verão é a minha, a salva, a rorita Tudo aproveitar Eu amo, eu amo, o Natal Brilhante com o ano novo, chegará Pregado de sonho, de coisas bonitas E vou conquistar Ah, 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 ah Não, 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 não just one bee Junto é uma, ah Que eu amo, eu amo, eu amo, não, não, não Vou aproveitar O sonho do mar E o ano novo chegará Decados e sonhos e coisas bonitas Que vou confissar Decados e sonhos e coisas bonitas Que vou confissar Decados e sonhos e coisas bonitas Missão сделали um sonhos e coisas bonitas Os caminam Rampando Est danger's O tempo de prisma é cura de ver Mas a saudade é mais pra dizer O tempo a gente chegou a hora de cantar O tempo de prisma é cura de ver O tempo de prisma é cura de ver Caso falo junto, filho Que é isso que você quer fazer Pareundo de ti que a gente venha Mas hoje temos umacendo DNA E está tudo certo e tudo muito bem Eu me perdi, me chamo só de você também Próximo, nós juntos, tudo o mundo Se eu souber a felicidade, eu sou o seu Próximo, nós juntos, me fiz A vida, como tá, meu prazer, eu sou o seu Próximo, nós juntos, me fiz A alegria, a honra pra você Próximo, nós juntos, me fiz O Deus que é um dia também Próximo, Deus que é a luz Eu me respondo, é o rei Jesus Peróximo, Deus que está comigo O rei Jesus é o nosso amigo Tróximo, Deus que é a luz Eu me respondo, é o rei Jesus Peróximo, Deus que está comigo O rei Jesus é o nossofi Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 A Cantata começou com 60 crianças Já tivemos 120 E esse é o nosso pensamento O que a gente passa durante o ano, a gente agradece aqui na Cantata de Natal Esse pensamento que a gente passa para eles É um louvor, nosso agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo E o espírito da Cantata é esse aí Então a expectativa sempre é muito boa De que todos venham agradecer com a gente esse ano de 2014 E pedindo as bênçãos para 2015 Com toda certeza Tia Raquel, como que foi você que sempre organizou o evento, né? Está sempre com as crianças do CIEP Como é para você sempre estar organizando e participando do evento? É um prazer, né? Nós recebemos esse convite, né, Andréia? Foi em 2008 Com a Fernanda, né? Fez essa proposta maravilhosa Nós abraçamos, né? Com certeza Porque é uma coisa muito bonita Primeiro que é com criança, né? E criança cantando e louvando ao Senhor Não tem coisa mais bonita, né? E são... Hoje é o... É o... É o... É oitava... É oitava cantata É sempre um prazer É... Preparar tudo para Jesus É sempre um prazer Com toda certeza Tia Lília, você que está sempre cantando aí Mostrando sua voz, né? Tia Lília canta muito bem, gente Para quem nunca ouviu Tia Lília sempre canta bem Como que é participar da cantata? Vê a emoção das crianças? É uma... É indescritível Eu... Eu não sei como eu consigo cantar Porque eu sempre falo Gente, eu estou emocionada O primeiro ano que eu participei Eu me emocionei muito Depois a gente fez uma confraternização em casa Eu agradeci muito a Raquel, a Andréia Por eu ter voltado a cantar Que eu estava, assim, o tempo meio que parada Mas, assim, é um momento único Eu falo, assim, que é um momento mágico E sem as crianças, lógico, que isso nada aconteceria, né? Então, é importante E para mim, assim, é gratificante Eu agradeço o convite E sempre que for possível Eu estarei presente Porque eu adoro cantar E é um momento É aquilo ali É estar dividindo aquilo com as famílias Né? Aquele momento com as famílias Com as crianças Que ficam vibrando, agitadíssimas Isso daí que é o grande barato da cantata Né? Eu gosto muito de participar Com toda certeza Gente, a gente quer parabenizar você pelo evento Vocês todas, né? Pelo evento E, assim, ficou muito bom A população recebeu Sempre recebe de braços abertos o evento E é isso aí Continuidade para o ano que vem Que eu sei que vocês vão estar participando Como sempre está Com toda certeza E é isso aí, gente TV.com Aqui você é a mais Tchau 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 E aí